Live Xtreme, oferecimento, Drop Sur, Shopping Incêndio, Futequim da Carne. Live Xtreme, oferecimento, Drop Sur, Shopping Incêndio, Futequim da Carne. Live Xtreme, oferecimento, Drop Sur, Shopping Incêndio. Live Xtreme, oferecimento, Drop Sur, Shopping Incêndio. E aqui os critérios são os seguintes. Criatividade, técnica, repertório e planta de palco. O que diz respeito a vocês, e eu, quando vocês curgam a DJs, tá com sua beleza? Os DJs que vocês vão ver aqui serão... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?